Olá a você amigo telespectador que acompanha ao Balanço Geral. No último sábado, as lojas Gazin aqui do município de Rolim de Moura ofereceu um café da manhã para convidados, colaboradores e clientes em geral. Para frisar ainda mais a grande importância que tem a campanha Pintando o 7. E os benefícios são grandes, conforme você confere agora na fala de todos os seus gerentes, como também de pessoas que prestigiaram este grande evento. A campanha Pintando o 7 é um retrato disso, desde lá de 2021 o Magazine vem com a parceria com a Pai, que deu muito certo, vem com essa campanha nas compras acima de R$ 100, R$ 7 vai para a Pai. O ano passado mais de R$ 33 mil foi aí doado para a Pai de Rolim de Moura. E esse ano não vai ser diferente, vai ser ainda mais. É um mês todinho de oferta, especial esse sábado, que nós avisemos agora um café especial para os nossos clientes para firmar mais um compromisso com a sociedade de Rolim e região, a campanha Gazin Pintando o 7. Só pelo fato de você ajudar, você é educacional, as APAES do Brasil todo, isso já levou, ficou um tamanho monstruoso. E tudo isso se deve àquele que pensa não só nele, pensa também no próximo. É uma promoção que tem o objetivo exatamente de dar sustentação para as APAES no município de Rolim de Moura, é o CER, o centro educacional que é a Pai que atende mais de 230 pessoas já há algum tempo. E desde 2021, o grupo Gazin iniciou esse projeto Pintando o 7, fazendo uma jogada de marketing dentro do mês de julho, Pintando o 7 e a cada compra de R$ 100, R$ 7 vai ser destinada para a APAES. É muito importante isso aí, a gente só tem que dar os parabéns para a Gazin por esse ótimo trabalho que eles fazem, de trabalhar em prol dessas pessoas que necessitam tanto. Então, nós aqui do Rolim de Moura só temos a agradecer que nós temos um centro educacional aqui que depende muito da população do Rolim de Moura, dos comércios do Rolim de Moura, para ajudar e muita gente que eles atendem. Equipe Gazin, vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Então, parabéns pela ação, que ela seja muito produtiva e que consiga fazer com que ela seja grande, contribuir ainda mais do que já foi nos anos anteriores. As compras acima de R$ 100, R$ 7 é destinado para a APAES da cidade. Ou seja, em Rolim de Moura, por exemplo, o ano passado foi destinado a mais de R$ 30 mil. Então, é um projeto que tem que parabenizar o seu Mário Gazin, toda a equipe, os líderes da Gazin no Brasil inteiro, porque além de prestar um trabalho, um serviço de qualidade, com grandes promoções, e ainda beneficia a sociedade. Essa é a vez de nós pintarmos o 7 com amor e fazer a diferença. Vamos fazer a diferença, amar comprando na Gazin, você vai estar doando uma parte. E essa parte simbólica vai ajudar muitas pessoas. Então, que possamos realmente pintar o 7 com amor e fazer a diferença. Conclamamos a comunidade que sempre tem apoiado a APAES de Rolim e todas as outras, que vá na Gazin, que faça a sua compra, que venha colaborar com a gente, porque esse dinheiro faz toda a diferença, com certeza. Desde 2021, a Gazin tem ajudado o APAES de Rolim de Moura e outras também regiões da região norte. Então, você aí que está nos assistindo, compareça aqui a Gazin, faça a sua escolha por uma entidade que está sempre nos ajudando, não só o Rotary, como outras instituições. Então, a cada R$ 100, R$ 7 vão para a APAES de Rolim de Moura. Na compra acima de R$ 100 e doar R$ 7 para a entidade, isso é muito importante, porque os dois ganham, né? Ao meu ver, a empresa ganha por estar aqui no município atendendo a clientela e, ao mesmo tempo, estar contribuindo com esse social na nossa cidade. Isso é muito importante. Eu vejo de uma maneira assim... Mário Gazin, a empresa dele, é um exemplo para o Brasil e para o estado de Rondônia, né? Cada compra acima de R$ 100, a Gazin doa R$ 7 para a APAES de todo o país. Isso ajuda muito em reformas, compras de materiais para todos os assistidos dos programas da APAES.